Na manhã desta sexta-feira, 21 de janeiro, o acanjo 6 do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais esteve no 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Patos de Minas para apoio na remoção de uma família que se encontrava em uma região sem acesso por conta das chuvas. Na quinta-feira, dia 20, uma equipe dos bombeiros de patos esteve no local para avaliar e verificar as condições e qual a melhor forma de retirada, sendo que por conta da idade e condição de saúde, a opção segura seria aérea. A residência da família fica na zona rural do município de Presidente Olegário e por conta das chuvas do início deste ano, houve escorregamento de encosta ao longo da via de acesso, deixando a estrada intransitável, chegando até a residência apenas caminhando por locais de difícil acesso, com muitas árvores caídas e terreno instável. O resgate aéreo foi necessário tendo em vista que havia duas vítimas, mãe e filha que não conseguiam sair, uma vez que a mãe idosa de 75 anos com quadro de hipertensão e sua filha de 45 anos que apresenta quadro de disritmia cardíaca, depressão, hipertensão e problemas neurológicos. As vítimas foram removidas para a cidade de Patos de Minas, onde serão submetidas a avaliação médica e posteriormente ficarão sob cuidados de familiares residentes nesta cidade. Obrigado. 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 Obrigado.